Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já é de casa, vamos para mais uma receitinha bem simples, muito fácil, de um fricasseia de frango. Ele já está aqui pela metade, nós já almoçamos e eu sempre esqueço de fazer a entrada do vídeo. Mas vamos lá aprender mais essa receitinha muito fácil. Espero que você goste do vídeo. Vou usar os ingredientes para o nosso creme de milho. Vou usar esse saquinho de milho que tem a mesma quantidade da latinha, um copo de requeijão e um de creme de leite. Bate tudo no liquidificador e o nosso creme vai estar pronto para o nosso fricasseia. E aí 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 Já preparei aqui a vasilha de vidro para colocar aqui dentro e alguns pedaços de queijo para colocar em cima. Então agora eu vou só despejar aqui. Obrigado, meu amor. O cheiro é muito bom. Eu já coloquei o queijo, agora vai para o forno só uns 5 minutinhos para ele dourar esse queijo aqui em cima. Tem uma mãozinha aqui. E o nosso prato vai estar pronto. Depois de ir ao forno, o nosso fricasseia fica desse jeitinho. Aí eu vou só completar com a batata em cima dele. E aí E aí E aí E aí Então essa foi a nossa receitinha de hoje. Muito simples, não é verdade? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.